Oi turminha, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com as minhas ajudantes, nós vamos gravar um vidinho, uma brincadeira que vocês gostam muito, que é o vivo-morto. Então, ela vai falar assim ó, vivo, faz pessoal, vamos junto, vai! Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, morto. Errou? Começa de novo. Agora vamos colocar na música para ver como é que faz. E vocês aí, fica de olho para ver se alguém aqui erra e manda o seu vidinho para a gente. Vamos lá? O vivo é assim, vivo em pé, você é abaixado, quem é essa de sair, quem é essa tá ligado, eu falo daqui, você fica preparado, se liga no que eu digo, não se liga no que eu faço. Vivo, morto, morto, vivo, morto, 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 morto. Errou? Começa de novo, vem então. Vivo, morto, 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 morto. Errou? Começa de novo, vem cá.